Aí o mosquito azul do teatro picou de vez. Agora, eu fico me perguntando assim, como é o momento da emancipação? De você dizer, olha gente, agora eu sou dono da minha vida e eu quero seguir esse caminho. Foi mesmo no Severino Vieira, porque assim, o Severino eu fui fazer um curso que tinha todas as modalidades de arte. Aí foi a primeira briga dentro de casa, porque assim, eu já tinha deixado... Eu dizia que ia ser ator, mas era uma fantasia para eles, eles achavam que aquilo ia passar com o tempo. E eu fiz um curso em que fazia teatro, dança, música, artes plásticas. E aí, hoje a faculdade tem acho que isso com um BI, mas naquela época a minha formação foi lá. E aí o que acontece? Eu ia para a feira, saía da feira às 10 da manhã, para tomar banho, para comer, e para a escola e ficava até de noite.